É realizado em Governo do Valadares o primeiro encontro do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. São debatidas as legislações vigentes e as demandas por políticas de atendimento ao público, principalmente as que se encontram em situação de risco e a chamada vulnerabilidade social. A reportagem está aqui, pode balançar. Profissionais da educação, saúde, assistência social, judiciário, ministério público, segurança pública e conselhos tutelares participam do primeiro encontro do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. A ideia de congregar esses órgãos aqui hoje nesse primeiro encontro é que eles se conheçam, é que eles entendam a função de cada um e a partir daqui a gente consiga efetivamente criar uma articulação real entre eles para uma atuação mais eficiente para o das crianças e do adolescente. Cada instituição atua de uma forma diferente, com as legislações, caminhos e condutas a respeito dos direitos e a natureza das demandas políticas de atendimento. A ideia é ter esse canal de comunicação como facilitador dos atores do direito. Nós temos a questão das violências, violências de todo tipo, e nós precisamos criar e implementar estratégias defensivas e repressivas para prevenir que a violência não aconteça e quando ela acontece a gente atuar de forma firme, de forma a punir aquele que violenta e resguardar o direito da criança e do adolescente. Acho que hoje é a grande questão e a questão também relacionada à aprendizagem, evasão e à infrequência escolar. Promover o acesso à informação da criança e do adolescente e também facilitar a comunicação entre os órgãos governamentais e também instituições para viabilizar e facilitar essa proteção entre os jovens e os adolescentes. É muito importante essa comunicação, esse contato das escolas, dos alunos, para com toda essa comunidade, todos esses eixos para que nós possamos aproximar mesmo os alunos, a escola, para nós tentarmos organizar um fluxo de melhoria para essas questões de alunos de evasão escolar, de infrequência, aproximar a comunidade, aproximar a escola para que nós possamos tentar frear um pouco isso. Então é importante nós termos esse elo, nós termos esse contato direto para tentarmos resolver as coisas de uma forma mais simples e garantir o direito da criança e do adolescente. Debater a situação de risco e vulnerabilidade social e fortalecer a rede de incentivo à manutenção escolar estão entre os assuntos em discussão no encontro. Formas de incentivo para que a criança e o adolescente continuem longe da violência. Nós buscamos, temos projetos, onde anda você, para buscarmos esses alunos que estão fora da escola e é de suma importância, somos a cidade da educação, a educação que transforma e esses alunos são de suma importância para o município, são de suma importância para a educação e nós buscamos sempre mantê-los dentro da escola, profissionalizarmos com todos os projetos que a Secretaria de Educação vem promovendo, a Educação 4K, o projeto Inventura, as mesas da Positivo. Então nós temos implementado aí tecnologias para nós trazermos mesmo os alunos para dentro das escolas que eles saiam profissionalizados para garantir aí o mercado de trabalho qualificado dentro do nosso município. Ao final desse encontro nós vamos fazer um compilado de constatações dos presentes mas a ideia inicial é que a gente consiga criar um grupo de articulação de rede que vai atuar em prol dos direitos da criança e do adolescente a fim de avaliar as políticas públicas existentes e efetivamente revisá-las e implementar novas políticas de forma a realmente criar um melhor futuro para as crianças e adolescentes aqui do município.